Acabou Se abrir sem e ficar sem nessa cama Até o relógio me acordar A lanterna vai tentar me guiar Meu cinto azul tentando me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar E logo vejo o pesadelo a voltar Tenho que aguentar e continuar Esperando amanhã cê chegar Minha força está a se resgatar E o que restou de mim irão demorar Matarei, eu sempre matarei E sem desejos de matar sempre terei Não adianta dar desculpas Só que sua vida é mais importante Do que eu nesse lugar Mas eu gaguejei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto falo estou chorando E ainda me lembrando Que ninguém gosta de mim nesse lugar A lanterna vai tentar me guiar Meu cinto azul tentando me derrubar Eu tentei lutar, não vai acabar E logo vejo o pesadelo a voltar Tenho que aguentar e continuar Esperando amanhã cê chegar Minha força está a se resgatar E o que restou de mim irão demorar Minha força está a se resgatar